Canal Ilustrando apresenta... Manual de animação do Sr. Richard Williams! Eu sou Bruno Lima do Canal Ilustrando, e Ilustrando apresenta uma playlist onde eu pego algum trecho interessante de algum livro voltado à arte e leio pra vocês num esquema meio podcast. Sempre trazendo um tema, uma discussão ou alguma coisa no mínimo interessante pra gente conversar aqui nos comentários. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre realismo, e vale do estranhamento, ou da estranheza. Talvez você já tenha ouvido falar como Uncanny Valley, que é mais conhecido o termo em inglês. E também vai ter umas passagens bem interessantes aqui, de pessoas bem conhecidas como o Sr. Walt Disney. Então fica ligado. E ó, antes de começar, antes de eu começar a narrar, gente, você quer que esse projeto dê certo, que ele continue, que eu traga mais conteúdos bacanas assim pra vocês mastigados na sua boca, se inscreva no canal, e se você curtir esse texto, manda pra algum colega seu que eu sei que você tem. No final eu peço pra vocês seguirem as redes sociais, tá? Vamos começar. O grande debate em torno do realismo. A questão importante aqui é, quanto de realismo queremos conseguir? Essa pergunta existe há quase 100 anos, mas tem atingido um ponto crítico por causa dos atuais avanços do realismo, trazidos pela computação gráfica e pelas tecnologias de captura de movimento. Desde a primeira publicação deste livro, isso se tornou um verdadeiro debate. Os produtores hoje em dia dizem, tudo o que precisamos é decidir o que fazer, porque agora que a tecnologia existe, nós podemos fazer qualquer coisa. Aqui vão os argumentos, do modo como eu vejo. Tire as suas próprias conclusões. Vamos começar com a história clássica do 2D, ir progredindo até a atual captura de movimentos. Em 1916, os animadores já diziam, se as pessoas conseguem fazer isso na vida real, não faça em animação. Nos anos 40, o diretor Tex Avery disse, você pode fazer qualquer coisa em um desenho animado. O diretor Chuck Jones disse, a animação, como eu a vejo, é a arte do impossível. Walt Disney disse, faça coisas que os humanos sejam incapazes de fazer. O animador Art Babbit disse, somos capazes de realizar ações que humano algum conseguiria. É a fantasia, imaginação, caricatura, o que separa a animação do filme com pessoas reais. O animador Preston Blair disse, animação feita a partir da imaginação, essa é a arte que pode conduzir o espectador a outra dimensão. Em 1972, eu ganhei meu primeiro Oscar por animar de forma realista uma versão de meia hora de um conto de Natal, de Charles Dickens. O produtor executivo Chuck Jones foi quem me deu esse trabalho e insistiu para que o mantivesse fiel ao estilo de ilustração realista do período de 1850. Depois da cerimônia do Oscar, o grande diretor e animador Bill Mellandes e o gênio da animação da Disney, Ward Kimball, me encurralaram desferindo seus ataques. Eles achavam que eu era um traidor desse meio de comunicação, porque cheguei perto demais do realismo. A propósito, usamos muito poucas referências de filme com pessoas reais. A maior parte nós inventamos. Nos anos 30, Walt Disney estava desenvolvendo essa forma de arte, incentivando seus animadores a alcançarem algo mais convincente, não um realismo propriamente dito, mas um esforço para fazer seus personagens fantasiosos se moverem de forma crível. Para chegar a isso, eles naturalmente se voltaram para o estudo de modelos vivos. Disney disse Definitivamente, sinto que não seremos capazes de realizar coisas fantásticas baseadas na realidade, a menos que, primeiro, conheçamos o real. E disse também Estude a ação ao vivo para aprender a mecânica, depois olhe-a por outro ângulo. O que esses humanos conseguiriam fazer se não fossem restritos pelas limitações do corpo humano e da gravidade? Não copie a ação real ou as coisas como elas de fato acontecem. Em vez disso, forneça uma caricatura das ações da vida. Nosso trabalho é a caricatura da vida. Ele chama isso de impossível plausível. Animava coisas impossíveis, mas conseguia fazê-las parecer reais de maneira convincente. O grande animador da Disney, Bill Titla, disse Foi uma revelação ter acesso a referências ao vivo. Produzir os filmes em câmera lenta tem sido uma verdadeira salvação para mim. No início dos anos 30, descobriram que Se um artista talentoso fizesse uma cena traçada exatamente por cima de um filme de uma mulher andando, ou seja, fizesse rotoscopia, quando a animação fosse filmada, ela iria flutuar sem peso. Rode o filme com a atriz e ela vai ter peso, é claro. Mas rode o traçado a lápis e ela perde todo o peso e a credibilidade. Isso porque existe uma quantidade enorme de informação a ser lida. Nosso cérebro normalmente assimila toda essa informação mais do que temos consciência, ao passo que os desenhos não possuem informação suficiente. Além disso, quando vemos uma cena de animação ao vivo, retraçada por cima, sentimos que houve uma trapaça ali. Não é ação ao vivo nem animação. A solução era exagerar bem de leve os altos e baixos e alguns extremos. E isso tudo se tornava convincente. Para os personagens realistas de seus longas animados, Disney geralmente filmava atores reais atuando as partes principais como referência para os animadores. O maior mestre dos personagens realistas da Disney foi Milt Kahl. Ele reclamava que geralmente ficava preso aos personagens mais sérios, principalmente porque ninguém conseguia desenhar tão bem quanto ele. Eu costumava conversar com Milt sobre como animar realismo de forma convincente e anotava muitas das coisas que ele dizia. Eis aqui uma compilação. Costumávamos usar muitos filmes ao vivo como referência. Eu mesmo os usava. Mas não cegamente. Só aproveitava parte deles, as quais eu julgava serem muito boas. E isso me economizava bastante tempo. Traçar por cima de um filme pode ser fatal. Como traçar uma fotografia. A maioria dos animadores não sabia fazer rotoscopia adequadamente. Usavam-na como muleta. Mas na realidade é só uma ferramenta. Material de referência. Você só usa o que precisa, o resto joga fora. Mas os rapazes muitas vezes copiavam a coisa toda. Porque aí não precisavam pensar. Eles desenhavam o personagem por cima das fotocópias e depois os ajustavam de acordo com a sua constituição física. E era só isso. Você conseguia um resultado aceitável, mas não interessante. Isso não é jeito de trabalhar. Você tem uma obrigação consigo mesmo e com a arte. Conhecer como as coisas funcionam. Para que possa fazê-las sem ter que recorrer à muleta da ação ao vivo. Milt considerava os livros de fotos de Muybridge maravilhosos. Dizia que tê-lo estudado lhe proporcionou mais conhecimento do que praticamente qualquer outra coisa em animação. Como as imagens tinham por trás delas uma grade de linhas quadriculadas era possível enxergar as relações entre as partes com altas ou baixas estavam. Podíamos ver o movimento do esqueleto. Podíamos ver onde ficava a escápula. Ou quais partes eram flácidas e quais não eram. Nunca houve nada tão abrangente quanto os livros sobre movimento de humanos e de animais de Muybridge. É uma ótima fonte de análise. Assim como aprender um idioma você fica sabendo exatamente onde o peso está. Onde está sendo aplicado o esforço muscular e onde as partes estão só acompanhando o impulso. Balançando. Esse tipo de coisa. E não só onde está o peso mas onde o deslocamento do peso ocorre. Uma perna faz contato com o chão sem peso sobre si e a seguir muda de forma quando recebe o peso. É muito interessante. É quase como estudar filmes. Só que você tem tempo de sobra para pesquisa. E não precisa ficar indo e voltando para entender a ação. Você tem a ação toda em uma única página. Sim, mas como conciliar tudo isso com a notável e impressionante explosão das tecnologias de computação gráfica de captura e de movimento? Claro, hoje em dia todo animador clássico, digital de stop motion, de jogos usa referências ao vivo até certo ponto e com eficácia considerável. Mas o desenvolvimento bem sucedido da captura de movimentos ou motion capture nos conduz a um território estranho e desconhecido em que podemos literalmente capturar a realidade e transformá-la em um personagem gerado por computador. Peter Lord, diretor de animação da Aardman fez uma excelente observação. No mundo dos computadores Pessoas com cérebros cada vez maiores conseguem criar cada vez mais realismo com um número maior de detalhes. Mas, como seres vivos de carne e osso, nossos sentidos são tão aguçados que sentimos cheiro de coisa falsa a um quilômetro de distância. Quanto mais próximos chegam a imitar a realidade, mais podemos farejar a farsa. E à medida que vão se aproximando mais ainda da realidade, pequenas coisas começam a saltar aos olhos de forma bem gritante. Ao copiar a vida, quanto mais perto chegam, mais profundo é o abismo. A partir de certo ponto, um nível muito grande de realismo causa repulsa e mal-estar. Isso é chamado de vale do estranhamento. O personagem cômico Frank Rositano, um roteirista de TV interpretado pelo ator Judá Friedlander, identificou o fenômeno. Ele apresentou um gráfico que mostrava como é arrepiante algo quase humano. Simplificando, era assim. Realismo aceitável crescente, vale do estranhamento, desconfortável, assustador, arrepiante e repulsivo e pessoa saudável. Então, acredito que um animador deveria ser meticuloso e conhecer todas essas coisas. Não há maneira mais fácil de fazer algo do que compreendendo o seu funcionamento. A animação nem é tão difícil assim. Se usarmos os livros de Muybridge ou a ação ao vivo como referência, podemos estudar meticulosamente as ações e aplicar essa análise ao nosso trabalho. Eu tenho o hábito de estudar a ação em tudo o que vejo e descobrir por que as coisas se movem de determinado jeito. Procuro sempre desvendar a mecânica que há por trás. Acho que acaba virando uma segunda natureza para você. e apesar disso não ser a parte mais importante da arte, o carisma, a personalidade e o processo de pensamento do personagem são. É uma das ferramentas que você mais vai precisar. E finalmente, o melhor jeito de usar referências, penso eu, é aprender tanto com elas que depois você não tenha mais de usar referência alguma. Um dia eu contei ao velho noventão, Green Natwick, que havia animado metade das cenas da Branca de Neve, que minha cena favorita era quando a Branca de Neve descia correndo as escadas da cabana dos anões. Eu sempre achei que essa cena abria as portas para um meio de lidar com o realismo de maneira convincente. Hey, gritou Green, eu fiz essa cena. É a minha cena favorita também, e foi a única em que eu descartei a referência de pessoas reais e fiz do meu jeito, precipitando a escada abaixo. E a conclusão até agora é que usamos as referências de ação ao vivo como uma biblioteca de informação, enfatizamos o que queremos e editamos ou ignoramos o que não for importante, e assim construímos o nosso ponto de vista. E quando tivermos a oportunidade de inventar, teremos nas mãos o meio de comunicação certo. Isso é o que nos separa do filme ao vivo. Podemos inventar. Praticamente qualquer parte de uma animação pode ser inventiva. Não temos a obrigação de imitar a vida. Para isso, temos as câmeras. Sabemos que personagens cartunescos ou ligeiramente abstratos, os Simpsons, Wallace Grumich, Mickey Mouse, e Pernalonga, geram empatia imediata. Mas estamos descobrindo que animações ou robôs que são muito similares a humanos, mas não exatamente idênticos, fazem nos sentir inquietude, arrepio, nervosismo e desconforto. Podemos ficar cada vez mais realistas e críveis sem perder a empatia, mas a partir de certo ponto, quando obtemos algo parecido demais com a realidade, há uma queda abrupta, um mergulho rumo a algo inaceitavelmente arrepiante. E nos recolhemos em aversão. Estamos então no vale do estranhamento. É uma espécie de repugnância estética. Espectadores de animações 2D clássicas, sempre preferiam os personagens mais cartunescos aos mais realistas. Príncipes, princesas, etc. A Pixar e outras produtoras líderes hoje em dia fazem figuras humanas bastante estilizadas, precisamente por esse motivo, para evitar o vale do estranhamento. Os filmes clássicos da Disney sempre se voltaram mais para o naturalismo do que para o realismo. Bambi era naturalista, mas nem um pouco realista. E aí voltamos às velhas questões. Por que gostamos de um rascunho de certo artista mais do que o seu desenho final? Por que dizemos a alguém que está prestes a finalizar uma pintura ou desenho? Pare! Não vá mais adiante, vá estragar! Por que gostamos mais de um teste a lápis rudimentar do que um polido e bem acabado? E por que apreciamos mais um teste a lápis do que uma cena colorida e finalizada? Acho que é justamente a imperfeição apresentada que permite a nós, o público, a mergulhar na experiência, ao deixar espaço para que a nossa imaginação criativa preencha os detalhes. Um experiente animador de computação gráfica, Miguel Fuertes, diz, Quando a rotoscopia ou captura de movimentos é usada, os movimentos definitivamente conservam a graça e a complexidade do movimento humano, mas o peso e a credibilidade se perdem. Isso acontece porque o cérebro vê e ouve coisas das quais os olhos e os ouvidos não têm ciência. O cérebro registra tudo. O caminho para tornar a animação convincente é fazer ajustes na informação colhida pela captura de movimentos. é exagerá-la. Lá atrás, em 1937, o Walt Disney fez uma previsão. Um dia, nosso meio vai formar artistas capazes de representar todas as emoções da figura humana, mas ainda vai ser a arte da caricatura e não uma mera imitação de excelentes atuações dos palcos ou das telas. Acredito que o trabalho do artista é editar. Você está propondo ao público o seu ponto de vista. Não tentamos simplesmente pegar um lápis e retraçar uma expressão sutil de emoção a partir de um filme ao vivo ou usar um mouse e um mock-up, mas de algum modo procuramos encontrar o equivalente gráfico de uma emoção. Estamos exagerando o que é importante em uma cena e deixando de fora o que não é. Minha conclusão, você quer realismo bastante para ser convincente, mas não ao ponto de se perguntar por que não tirar logo uma foto? Isso é com você. Cara, eu adoro esse trecho, é muito interessante. Você lembra de alguma produção ou de alguma coisa que tentou se assemelhar ao real? Algum CG ou algum 3D que chegou bem próximo do real, só que o resultado não foi muito satisfatório e só te causou estranheza? Tem bastante coisa assim, tá? A lista é bem vasta. Vamos lá, eu quero que vocês coloquem nos comentários o que você acha sobre essa discussão sobre o real. Por que não tirar uma foto? Ó, eu conheço muitas pessoas que trabalham com realismo e hiperrealismo que são maravilhosas. Todas elas, todas, merecem o seu mérito. Aqui mesmo no YouTube tem o Charles Lavesso, que ele é um exemplo não só de desenho, mas como de muitas outras coisas. Quem conhece, conhece. Mas trechos como esse só comprovam e reforçam o meu amor por artes estilizadas e mais cartunescas. Gostou desse monstro aqui e tá afim de comprar ele? Aqui na descrição tem um link pra isso e de quebra você vai acabar ajudando o canal Ilustrando. Mas eu quero saber o que vocês acham, tá? Deixa aqui nos comentários e siga nas redes sociais. O vídeo acabou, mas o canal não. Continuem ilustrando.